E bora pra parte 2 da nossa unha. Vou fazer a colagem, ó, vou utilizar a gel base da Dafu e vou pressionar sobre a unha da cliente e vou vir secando com a lanterna por 10 segundos. Depois de todas elas aplicadas, mando 100 segundos pra cabine pra ter uma melhor fixação. Vou cortar as unhas dela e vou decorar com esmalte Lumia. Gente, esse esmalte Malbec é maravilhoso. Eu tentei passar direto na unha dela pra fazer o degradê, mas eu achei melhor molhar a esponjinha e depois vim dando batidinhas porque ela queria um degradê com a unha natural. Depois eu vim reparando um pouco mais com esmalte e dei de novo algumas batidinhas e aí ficou um degradê do jeito que a gente queria. Pra complementar, a gente fez uma cascata com esse glitter aqui, olha só. Ele tem uns pontinhos de roxo, verde, rosa e deu um tom super bonitinho na unha, ó. Combinou super, eu adorei. Eu aproveitei que o esmalte tava molhado e agora eu vim pincelando leve batidinhas de glitter pra ele dar um efeitinho de cascata. No outro dedo eu fiz o mesmo processo, ó. Só que aí eu vim dando uma reforçada no esmalte pra cor ficar mais intensa. E, ó, passei um pouquinho na esponjinha e dei leve batidinhas aqui na unha dela e fiz novamente a cascata de glitter. Fiz, aproveitei que o esmalte tava molhado e vim fazendo a cascatinha de glitter. Depois com o top coat ela dá uma reparada nessas bolinhas que ficam do degradê. Esse daqui eu não vou precisar mandar pra cabine, eu deixei secando e agora eu venho fazendo as outras unhas. Eu pintei elas inteiras mesmo da mesma cor. A primeira camada ele já dá uma super cobertura, olha só. Na segunda camada a gente só fez porque a gente queria uma cor mais intensa, gente, ficou maravilhoso. Olha só, esse esmalte malbec, eu amei, esse roxo ficou maravilhoso. Dei uma limpadinha no canto que eu borrei. E agora a gente vai finalizar tudo com o top coat. Eu quis finalizar com o top coat porque vai pra cabine e depois ela já podia ir embora, né, sem ter que borrar a unha. E olha só, ele tira as bolinhas do degradê, fica super bonitinho. Mando 100 segundos pra cabine e fiquem com o resultado final da unha no próximo vídeo.